eita galera e aí galera do youtube quem está falando aqui é nego do gol quadrado e o cumpadre Tony está fazendo essa rabu e primeiramente a Brasil e o mundo né a Brasil e o mundo primeiramente agradecer a Deus né mais uma vez por estar por aqui hoje para fazer mais esse pequeno vídeo né e segundo agradecer a cada um de vocês que são inscritos no nosso canal que está assistindo nossos vídeos e está fazendo para que isso aconteça né e de já também pedir a vocês que não foi inscrito né que se inscreva no canal ativa o sininho para ficar por dentro da notificação né e pedir para vocês também que peça para os amigos de vocês se inscrever no canal da gente para ver se nós chega uns 500 se Deus quiser com fé em Deus vai ter a live da gente dia 17 né se Deus quiser com as graças de Deus e a vontade de vocês aí que vão interagir com a gente né e vamos para o interesse né é começando aqui gente assiste o vídeo todo gente o vídeo hoje vai estar bom Deus quiser vai um patrão vai mostrar uma plantação que ele tem hoje aqui de de pé de coco né vamos mostrar aqui e no final do vídeo aí nós vamos dar uma conversada mais vocês aí viu se que nem diz que que nem de higiene é assim agora para o vídeo ó primeiro muito já viram lá mostra os coqueiros velhos lá lá na frente a mostra os coqueiros velhos lá lá gente os coqueiros vão lá na frente tá meio escuro mas dá para ver para não dizer que nós estamos passando gato para o led né olha lá os coqueiros vão lá tá vendo agora também aí como nós estamos falando em coco aí ele aqui na mão e aí então é tá vendo gente isso aqui é uma é uma normal muda que eu achei bonito esse bicho aqui e vou plantar ele vou plantar ele para para daqui uns anos né convidar aí nesse tempo se Deus quiser o canal tá monetizado já que Deus quiser a galera aí chama para cá para nós tomar água de coco uma alguinha de coco né Tom e fazer uma farinha aqui né vamos para o que interessa sem enrolagem vamos embora já que nós estamos falando em coco nós vamos mostrar esse lá que nós mostramos lá que é os coqueiros aí tem uma espécie de coco novo ali eu vou mostrar para vocês vamos embora vamos arranca a tampa e manda boi e vamos embora e aí tá todo bomzinho né gente inscreva no canal gente até o sininho deus roi e comente um abraço aí para a Vitor e Vinicius lá deus barreiro um aperte de casa um abraço para a Gildevânia e a família do compatão aqui é para eu fazer uma ver se eu faço uma coxinhazinha aqui para ó gente a eu faço uma coxinhazinha aí botar dois garrotos em melóide aqui para engordar aqui é tem que uns garrotos em melóide Tânio e depois eu quero dizer para vocês eu vou fazer um vídeo aí eu vou vender uns bichinhos aqui eu vou fazer um vídeo aí para vocês aí que interessa divulgando o gado né Tom e até conhecer a fazenda Sarrabu e conhecer com o Padre Tânio pessoalmente e comprar o gado se der certo né comprar o gado né Tom e vamos aqui gente vamos aqui mostrar os pezinhos do coco para aqui ó e o coco tá ali gente esse coco ali então é com o Padre Tânio disse que vai plantar depois aí vim só mostrar aqui gente a coberta de capim a coberta de capim já comecei a tirar o capim aqui ó dá uma limpar dessas folhas secas aqui ó comecei tirando o capim aqui para ter uma devolução melhor melhor né aqui passei a tirar o capim aqui ó olha o capim do Padre Tânio aqui ó em breve ele tá safrejando também eu não sei se ele é daquele daquele anão se for anão tem o coco anão e tem o coco daquele normal né os pés de coco anão e grandão né Tom e se esse for o anão que eu não sei que foi comprado na feira se ele for anão eu acredito que vocês que sabem aí gente os comentários digam aí alguma coisa aí se isso aqui é do grande ou do pequeno eu acredito que ele tá safrejando né se Deus quiser né Tom e daqui um dia nós temos aqui ó daqui um tempo aí nós temos água de coco aí ó aí ó gente tá mais outro pezão de coco aqui do do Padre Tânio isso aqui tá maior ou não tá o mesmo também tá tudo um tempo só aqui ó ó então o capim do Padre Tânio tá tirando aqui ó eu tô tirando aqui para descobrir ele aqui que ele tava a bolinha de capim ele tava sufocado dentro do mato aí eu vou tirando devagarzinho aqui que é para ver ali ali para você pode ver aqui dá um giro na cara para cá depois nós vamos para lá tem um pézinho de manga aqui aqui ó tá aqui dentro do capim também tava sem poder sair mas eu acredito que ele agora vai embora aí metendo os pés né Deus quiser né que o Padre Tânio abraço aí para a gente esse titante gente esse titante hoje é hoje é o desembarco aqui em Itabira porra do gado um abraço para ele e sua família é de coco muito bonito muito excelente né aqui outro pezão de coco aqui entra é o capim também tá muito bom né aqui na faena de sarrabui mais um mais um vídeo na faena de sarrabui com o Padre Tânio aí esse aí é para quê Tânio esse tá com ele aí é para plantar esse aqui eu vou plantar se Deus quiser né esse aí é o mesmo desse aqui é Tânio isso aqui é eu não sei essa aqui eu não sei essa aqui eu acredito que ele é do grande esse aqui eu acredito que esse é do ou não esse que tu tá na esse é por eu acredito que o ano que vem nós temos água de coco aí a gente ali ali foi nós já mostramos esse pé de palma mas nós aproveitamos já que nós vim mostrar os pés de coco vamos mostrar esse pé de palma mais uma vez aproveita aí embora né Tânio vamos por aqui ele tá tão grande que ele tá caindo pessoal ele já caiu Eu vou teentar essa forma aí tudo no chão aqui ó ó ó o tamanho da dessa dessa caia vamos dizer assim para ó essa aqui ó ela pequena caiu ó ó o tamanho então ela pega daqui ó ó isso foi só uma gaia só caiu ó até o Antônio vai ó ele tá lá em cima Antônio lá de cima foi eu Aí vamos pra cá Vamos dar um giro pra cá pra mostrar O capim, o pessoal já viu aí, né? Já viu o capim Essa aqui é uma forma de cana Aqui tem a famosa Fruta de palma, né? Como muita gente aí Conhece, eu acredito Miguel sabe disso, ó Miguel Silva Vida na roça Eu já falei de outros vídeos anterior Escapei muito com isso aqui Meu pai trazia de galão disso aqui pra gente comer Isso tá pra fruta de palma, viu? A famosa, ó Tá tudo maduro lá em cima, ó Só ali, ó Aqui, ó Ali tem cinco ali Tem mais outro ali, ó Seis, sete, oito, nove Dez, onze Só aqui Fazer um banquete depois, né, Toninho? Pra mostrar o pessoal nós comendo de novo Um banquete aí Comendo a vida de antigamente Comendo essa fruta de palma aí Nós já fizemos um vídeo, foi, Toninho? Quem foi inscrito no canal, vai lá, gente No canal lá tem lá o vídeo lá Nós comendo a fruta de palma aqui do lado Vamos descer pra lá Olha onde eu tô tirando o capinha ali, já 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 mostrando aqui o pesadinho pro pessoal ver, né? Uhum Vamos descer pra lá Vamos ali, gente, tá ali Embaixo ali Eu não largo o coco Uhum Eu não largo o coco, né? Então eu não largo o coco, gente Tá ali segurando o coco na mão, gente É? Nascimento com o são Abraço, nascimento com o são Cabo topado O que é que ele tá aí? Isso aqui eu postava lá na beira do rio Na beira do rio? É Ficou mais fácil pra ele buscar O que é que ele tá aí? Alô, Mandeval Mandeval, Gaspar, tinha a vida na roça Cabo topado Vamos lá, meu amigo, eu fui lá Eu tive o privilégio Hum De ir conhecer de perto Lá O coronel domingo foi lá hoje Lá no cruzeiro lá de Onde é a suca da lagoa Tu fosse? Fui, já fui lá Sim, sim A minha temora lá Tu fosse visitar a tua família lá Foi Eu tenho uns parentes que moram por ali Ah, tá certo E eu tive o privilégio de ir lá Conhecer de pertinho Aí quando o coronel domingo Desde que tava indo pra lá Que ia chegando no carro Eu conheço esse canto aí Eu já fui lá Já Já fosse lá naquele canto aí Já Acabou conhece Acabou já veio logo da entrada, né? Um abraço para o coronel domingo Ah, o coronel domingo Coronel domingo Parabéns Vídeo bom primeiro Eu não conheço o lugar lá, coronel Mas o pai de Tonho tá dizendo Então Miguel Silva Depois de aqui, Miguel Silva Vem te embora, Miguel Olha aqui Olha como é o capim do Tonho Aqui, olha o buracão do capim, gente Aqui, ó Aqui tudo era capim Nós estamos aqui, gente Então eu tô dando um giro aqui, ó Todinha aqui, ó Né, Tonho? É, aí, minha galera Já pedi Já pedi a vocês aí Se inscrevam no canal Do nosso parceiro aí Vamos ajudar, vamos Vamos ajudar os parceiros aí Pra nós crescer todo mundo junto É, nosso parceirozinho também Então é Frei Mirim lá de Solidão O filho de Ricardo Nobre lá de Solidão Vamos lá Vamos ajudar o canal do molequinho lá Que tá O canalzinho tá pequeno Vamos lá se inscrever também P.L. Pinturas Lá de P.L. Pinturas Cerra Talhada, né? Cerra Talhada Cerra Talhada, né? Gilmar, nosso nordeste Gilmar, nosso nordeste Cabra bom Cabra rei topado Tem também Tem muitos canais, gente Pinaldo Soares Eu também Rafael Vaqueiro Né? Rafael Vaqueiro Dizinho 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 também Que é o admirador dos animais Admirador dos animais A mulher dele Eu não sei que melhor Eu esqueço o nome da mulher dele Depois nós falo o nome De botar na lista Vamos caminhando Nós vamos botar o nome dela na lista Na live no gravado, né? A live no gravado nós bota direitinho O Valde Sertanejo também O compadre Messias Vamos se inscrever no canal do Valde Sertanejo Vamos dar uma força pro cara aí Que o cara aí tá começando agora também Tá bombando Tá bombando no canal dele Tá com uma jeito também Neves Oficial Também não poderia deixar ali Com certeza Falaram o nome do canal dela Um trabalho muito excelente Neves Oficial Ela tá com um trabalho que tem a coisa Se o caba tiver coração fraco O caba se arrebenta todinho Por que então, hein? O canal do Neves Oficial Ela A nossa conversa bonita lá Que tem a coisa Se eu não fosse meio forte Eu tinha Eu tinha me ferrado Eu tinha batido Dado um treco E ela tá aí Parabéns Canal bom, gente Também o canal dela também, gente É de comida também Tá começando a fazer aqui Umas receitazinhas, gente Tão pegando um cenário Aqui na faena Sarrabu E fazendo umas receitas de comida E dando a palavra de Deus Quem gosta de dar a palavra de Deus Nosso amigo Sebastião Sebastião Oliveira, né? Sebastião Oliveira e louvores E louvores Também a Aquela A cunhada de Miguel Ângela Alves Ângela Alves Um abraço pra Ângela Alves É um canal também Silvana Rodrigues Raquel Rodrigues Alana Rodrigues E seu nome Rodrigo Um abraço pra cada um de vocês Dá vida e solidão E sua esposa Edna E seus filhos Daniel E Danilo Um abraço pra cada um de vocês Também Que são inscritos no canal E aí gosta de assistir os vídeos Vezes quando ele fala sobre nós lá Olha, legal Tá assistindo os teus vídeos Tem Juliana Juliana Lima, né? Juliana Lima Vai lá no canal dela também O canal bom também Ela pra pregação Muito bonita Pra Deus também Quem gosta, né? Uhum Tem muita gente boa nesse meio aí Dessas plataformas aí Que merece O apoio e o respeito, né? Com certeza E todos aí estão no mesmo barco da gente Pedro Floresta também Esqueci sempre Pedro Floresta Pedro Floresta também Não poderia deixar de faltar Caba topado Caba simples também Caba bom Topado Vamos passar lá Dar uma força aí também E pronto É só isso, né minha gente? Agradecer a Deus mais uma vez E a todos vocês E pedir a vocês Que estão chegando agora Sejam bem-vindos Se inscrevam no canal Ativem o sininho E deixam Aquela moda Aquela modinha Comentário embaixo, né? Oi gente O vídeo que nós fizemos hoje Foi mostrando aqui Uns pezinhos de coco Novos de compatão Hoje Se vocês gostaram do vídeo Se inscrevam no canal Ativem o sininho Vai lá embaixo Dê o comentário E digam Gostamos do vídeo Com o Paton E já também Dizer a eles também Que a live, né? Dia 17, gente Dia 17 desse mês Mês de abril A live de Compatão Negro do Gol Quadrado Com o Paton Tira o nome quadrado E bota Compatão Negro do Gol E Compatão Vocês abraçam o trabalho Vai lá nos comentários aí E chinela Chinela Nós estamos A live é com Nosso amigo Genesi, gente Genesi está do lado de nós, viu? A livezinha é eu Vai estar com a gente lá É eu com o Paton E Genesi Titanic E Aproveitar já E pedir para o pessoal Se inscrever no canal Genesi, né? E estamos juntos Misturados Valeu Até mais Deus abençoe a todos E tchau, Tain E tchau, Tchau Tchau, Tchau Tchau, Tchau